Minha história com o CrossFit não foi fácil, eu acho que no começo nada é, mas sabe assim quando vale a pena? Cada momento, cada treino que eu passei, foi assim, me transformou no que eu sou hoje, sabe? Eu lembro que no ano passado, quando eu comecei, era um pouco difícil, sabe? Me adaptar à rotina, sair do trabalho, às vezes chegar no treino atrasado, às vezes fazer um movimento assim que eu pensava, caramba, isso é perigoso, eu posso me machucar, mas os coaches sempre te impulsionando a fazer. Eu vejo que assim, não é fácil, mas depois que você torna em sua rotina de vida, você meio que se apaixona por isso, sabe? Eu acho que na vida, quando a gente cria paixão por alguma coisa, vira o nosso mundo, sabe? E hoje em dia o CrossFit é o meu mundo. Eu sou Ítalo, tem dois anos que eu faço CrossFit e essa é a minha vida. E hoje em dia o CrossFit é o meu mundo.